O mais chocante deles foi quando três irmãos estavam reunidos e comemoravam um assassinato. É isso, Bruninho. Estavam reunidos comemorando um assassinato, né? Estavam lá comemorando um assassinato. Quando o tio deles chegou e foi repreendê-los, eles mataram o tio também. Deu pra você entender, não? Não, Cadu, explica pra gente isso aí de novo, vamos lá. Segundo a PM, o primeiro homicídio foi registrado no bairro Placenidos. Uma mulher foi encontrada morta em uma vala. Verificou que se tratava aí da Milena. Segundo os trabalhos da perícia lá, ela apresentava um corte no pescoço, um corte profundo, e algumas escoriações e agressões aí, provavelmente por pedrada, paulada na região da face. Ainda segundo a PM, horas depois, um jovem de 19 anos foi morto no bairro Jardim Alvorada. Segundo a polícia, ele estava em casa quando um bandido armado invadiu a residência e efetuou diversos disparos na vítima. Quando esse autor apareceu, ele tentou correr, mas ele foi surpreendido ainda ao tentar chegar em casa e ele foi assassinado ali no muro de um vizinho ali. Após o crime, os suspeitos teriam ido para a casa onde moravam, no bairro Chacarabela Vista. Segundo a PM, eles estariam comemorando o assassinato e o tio dos rapazes, Marcelino de Fátima Rodrigues, de 42 anos, teria repreendido os jovens. De acordo com a polícia, os irmãos Igor Miguel Jerônimo, de 22 anos, Marco Antônio Jerônimo, de 24, e Talisson William Domingos Jerônimo, de 25 anos, teriam em seguida espancado Marcelino. A mulher da vítima estava em casa e ouviu o marido pedindo socorro. Eu estava dormindo no cordeio, sabe, com ele, sabe, descendo em grito. Aí meu filho acordou, veio ver o que que era. Aí eu estava, né, caído ali no chão. Ele estava muito machucado? Estava, puro sangue. A vítima foi socorrida pelo próprio filho e um amigo, até o hospital daqui de Perdões, mas chegou já sem vida. A polícia militar foi acionada e conseguiu prender os três irmãos. Conseguiu localizar dois autores próximo ao local do fato, já no Matagal, e posteriormente recebeu uma outra informação de que um deles estaria em outro bairro, né, lá no Retiro dos Pimentos, onde a polícia militar deslocou lá também e efetuou a terceira prisão. Os três confessaram participação no assassinato. De acordo com a PM, tanto os três jovens quanto a mulher encontrada morta e o jovem de 19 anos assassinado tem passagens pela polícia. Todos teriam envolvimento com o tráfico de drogas, mas ainda não se sabe se há relação nos três homicídios. Na casa de um deles lá foram encontrados drogas, né, pinos de cocaína e maconha também. Então, sim, tem passagens por alguns crimes. E as vítimas também, do primeiro homicídio e do segundo, são pessoas já com extensa ficha criminal. Então, mas foi um fato atípico na cidade de Perdões. Podem ter relação, vai caber agora investigações da Polícia Civil, mas a gente tem boas chances de desvendar esses crimes aí. Rapaz, quanto mais você se aprofunda na discussão da violência, mais destaques ou mais periculosidade esses bandidos trazem para a realidade. Rafael Martins, comemorando um assassinato. Cara, é o fim do mundo, Stanley. Eu estava comentando isso aqui agora, do lado aqui, acompanhando a reportagem com os nossos companheiros, com o Anderson, com o Romulo, isso aí, sinceramente, é o fim do mundo. É a impunidade, é a certeza absoluta. Eu, Rafa, eu queria muito pedir a... A essas pessoas, por exemplo, que são contra a redução da maioridade penal para 16 anos. Como foi proposto aí ontem, proposto não, como foi ponderado, como foi proposto, foi ponderado pelo futuro ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro. Ele disse assim, a partir dos 18 anos, entendo que o adolescente, já tem a percepção do que não fazer. Do que não fazer. A reportagem traz para nós que esses bandidos têm histórico no tráfico de drogas. Não acredito que eles tenham esperado completar a maioridade para começar a delinquir, Rafa. Não mesmo. Então, o histórico deles vem já de uma adolescência infratora que não recebeu a punição adequada para mudar de vida. Aí eu pergunto para você, será que uma matéria como essa não deveria chegar ao conhecimento, por exemplo, de todos aqueles deputados federais e senadores que são contra a redução da maioridade penal, que são a favor da manutenção, por exemplo, da progressão de regime, de benefícios para esses caras, Rafa? Mas será que essas notícias não chegam isso na lei? Ô, Rafa, se chegam, é pior ainda. Porque se não chegam também, esses caras são muito mal assessorados, né? Eu penso que Minas Gerais tem aí os seus 70 e tantos deputados. São 77 estaduais e 53 federais. 53 federais. Eu fico imaginando se agora os deputados eleitos para o primeiro mandato já não podem levar para a Câmara Federal o modelo de punição que não está dando certo. Precisamos mudar esse modelo até encontrarmos um que dê certo, Rafa. Eu não vejo nada mais lógico do que isso. A chance é essa, Stanley. Se não, nós vamos ter que conviver com isso. Que festa é aquela ali, hein? Ah, são os três rapazes que estão comemorando o assassinato. Deixa eu ir lá corrigi-los, falar com ele para não fazer mais isso, não. Chegou lá, eu morro também. E aí? Fica tudo por isso mesmo? Ô, velho, espera aí, senhor. Espera aí. Nosso país tem lá na bandeira a Ordem Progresso. Não é tocando o Rebu, não. É Ordem Progresso. Né? Certeza. Não. Aí queria baixar o botijão de gás para 49 reais e não consegue pagar as contas da campanha. O outro, lá lá, vão fazer, vão fazer. Então tem que fazer mesmo. Aí tem outro, hein? Rapidinho. Rapidinho. Eu queria saber se o diploma de jornalista ou o curso de jornalismo coloca o jornalista na oposição ao governo eleito. Você que é jornalista, Rafa? Não mesmo. Automaticamente? Não. Primeiro que nós não temos diploma mais, né, Stanley? Pois é. E segundo que a profissão também não me obriga a ser oposição de governo nenhum. Então vamos fazer a pergunta de novo. O cara que conclui a faculdade de jornalismo dele, ele tem a obrigação de ser oposição ao governo estabelecido? De forma nenhuma. É porque ontem, ontem, eu fui em estado, falei assim, ah, Stanley, não sei o quê, um abraço de todos os jornalistas. Não, os jornalistas não pensam em você, fulano de tal, não, é? Pensa não. Né? Com certeza não, é? Então na sua opinião, você acha que o cara... Fale por ele. É. É isso. Porque eu falo por mim. Eu só falo por mim. Mais ninguém não. Se as pessoas aderem ao meu comentário, aí são outros 500. Com certeza. É isso? Até a pouco.